Eita, gravando o seu vídeo! Grave o seu vídeo, filho. Grave. Olha para o mundo o que você quer falar. É isso que você quer dizer para o mundo, filho. Grava, filho. Grava. Grava. É, esse é o seu vídeo. Grava. Grava. Tchau, tchau. Aaaaaaaaaah! Você fez o seu vídeo, filho? Você está fazendo o seu vídeo, meu bebezinho? Ai! Que bicho bravo, você? Que vídeo mais bravo é esse que o neném está fazendo? Quer filmar por dentro? Da boca? Vamos querer por dentro da boquinha do Matheus? Vai, seu... Opa! Que neném bravão! Tá, dá tchau para a câmera, então. Chega agora, dá tchau. Tchau, câmera! Tchau, neném! Tchau! Tchau!